Olá, meu nome é Adriano Tavares e estou de volta com mais um Fofoca em um minuto aqui no canal Fama Web TV, que é a sua dose diária da vida alheia. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe o seu like generoso para ajudar no crescimento do canal e bora começar. Após o seu nome envolvido com Neymar e Medina, Anitta acordou nesse dia 5 de março, dia de carnaval, e se pronunciou a respeito dos bafões. Olha só. Gente, bom dia. Acordei, hein? Acordei. E eu tenho show hoje em BH e eu estou indo para lá. Agora eu queria dizer uma coisa, que eu acordei aqui já no meio do furacão. As amigas aqui lindas também fizeram o favor de colocar na televisão um programa de fofoca bem na hora que eu acordo. É, é, é. Isso foi de propósito, né? E aí eu fui olhar a internet. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou amiga do Neymar há muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos. Não é só porque as pessoas são famosas e se cruzam nos lugares que elas são melhores amigas, não. São amigas, não. Eu não sou amiga da Marquesinha. Conheço. Ela foi no meu trio porque o meu assessor de imprensa é grande amigo dela. Então eles estavam curtindo o carnaval. Não tenho nada contra ela, não tenho nada contra ninguém. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Eu trabalho, faço meu dinheiro, faço as minhas coisas. Sou uma pessoa completamente independente. Eu não vou deixar de sair com os meus amigos agora. Se vocês estão inventando o que eu peguei, o que eu deixei de pegar, infelizmente, não peguei ninguém. Acabei de acordar aqui e me dar conta que saí... Meu Deus, filhos! Vocês vão se matar! Acordei, inclusive, um pouco com raiva que saí no zero a zero. As meninas também falaram que eu ia fazer e ia acontecer. Ninguém pegou ninguém nessa merda. Mas, enfim, eu jamais fui pra camarote nenhum pra provocar ninguém. As pessoas que estavam organizando os dois camarotes que eu fui são todos meus amigos. Estão me chamando há anos. E eu não vou deixar de ir porque tem gente lá, gente. Já é difícil pra caramba a gente escolher qual lugar que a gente vai sair. Já é difícil eu ter dias pra sair. Por isso que quando eu saio, eu vou alopro, eu vou lá, ó, acelerador. Eu aperto o acelerador e vou. Quando eu resolvo me divertir, nos poucos momentos que eu posso. Agora, ficar falando que eu provoquei... O único que perdeu a linha foi o David de botar aquela legenda nada a ver, né? Vou dar um esporro na bicha. Mas, ó, não vem me meter em briga dos outros, não, gente. Não vem me meter em briga dos outros, não, que eu sou, ó... Paz, amor, trabalho e, às vezes, diversão. Então, fui me divertir, fui sair, fui beber. No meio aqui, quando a gente veio aqui pra casa, eu vi um pouquinho do que estavam falando. Ainda fiz uns stories pra ficar bem claro quem tava aqui em casa e quem não tava. Que é pra vocês não ficarem inventando coisa. Agora sim, eu tenho as minhas amizades. Famosas ou não. Tô aqui com os meus amigos, com as minhas amigas. Eu não desrespeitei ninguém. Detesto desrespeito. Sabia lá quem é que tava em camarote. Eu tava mais pra lá do que pra cá. Entendeu? E não fiz nada de errado nem comigo, nem com ninguém. Eu sei lá onde é que Neymar terminou a noite dele. Eu sei que a minha eu terminei aqui. Se for fazer também histórico de gente que eu beijei carnaval, sei lá o quê, vai ter que escrever uma bíblia. Pra caber todo mundo. E eu não tenho problema nenhum com isso, não, gente. Já falei aqui. Sou independente, trabalho. Faço as minhas coisas com o meu suor. Entendeu? Não desrespeitei ninguém. Tô vivendo, curtindo minha vida. Nenhuma coisa que eu não faço é ficar fazendo linha de coisa que eu não sou. E desrespeitar os outros é coisa que eu não faço. Também. Acho que quem me acompanha sabe muito bem. Então é isso. Um beijo. Eu vou me arrumar que eu tenho show pra fazer. Vou seguir meu baile aqui. E vocês parem de me colocar em briga dos outros. Porque eu não tenho nada a ver com isso, não. Bom dia. Coisa que me deixa intrigada são esses comentários machistas, né? Tipo assim, se o cara pegou, é tipo, ah, fulano se deu bem. Sei lá, menosprezando se a mulher pegou. Ah, moca, e se deu bem, é a gente também. Entenda esse negócio. E o cara pega, não. Não, fulano arrebentou ciclana, sei lá, e a mulher não se deu bem, não, né? Mulher não pode, não, ter se dado bem, não. Só o cara. Normalmente é o comentário dos amigos, né? Que os amigos homens sempre falam, né? Pô, aí, tu mandou bem, sei lá, sei lá. A mulher mandou bem também, gente. Inclusive, quem não mandou bem foi a gente. Olha, ai, eu tenho uma história engraçada. Eu fiz uma distribuição entre as amigas, tá? É equivalente, equivalente, tipo, como fala, como divide. Gente, eu bato isso com a cabeça. Tá doendo muito. Juro, criou um galo aqui, ó. Eu dividi irmamente, é irmamente a palavra? Sim. Duas pra cada um, minha. Ó, isso aqui pra vocês, isso aqui pra mim, isso aqui pra... Estão no mesmo lugar. E não foi, e não foi por falta de responsabilidade, não. Que a gente é bem responsável. Por isso tanto que distribuímos duas pra cada uma. Permanecem intactas. Mas a boca tá dormente de tanto beijar, né, gente? A micareta tá rolando só. A micareta aqui. Próximo tema, a festa aqui em casa, assim, a micareta. Relembrando dos tempos de Honório Gurgel. Isso aqui, Honório Gurgel, a que pegava mais era essa aqui, ó. Eu não tinha plástica ainda, eu ainda era meio prejudicada. Você sempre foi muito bem, muito portadora da beleza. Eu ficava com inveja, eu ficava assim, caraca, Débora, que ela pegou ali, 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 ó. Caralho, Débora, pegou mais uma ali, ó. Caraca, Débora. A Jéssica era uma coisa assim. A Jéssica era uma coisa sem freio. Inclusive, quando te lugou. Eu só não era mais... Porque eu não tava tão bonita assim. Hoje em dia tá tudo certo. Hoje em dia também não fico pra trás, não. Hoje em dia eu tô perdendo pra vocês, não. Hoje em dia eu tô na alta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, gente, sério, eu preciso trabalhar. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo pra potencializar o canal. E eu fico bem feliz e trago mais notícias. Eu posso voltar a qualquer momento com mais Fofoca em Um Minuto. Fofoca em Um Minuto. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti